E amanhã tem jogo do Brasil e o empreendedor que quer crescer aproveita qualquer oportunidade para alavancar o negócio, não é? E a Copa do Mundo tem sido uma boa chance para atrair mais clientes. Bolos, doces e cupcakes. Nesta doceria, a Copa do Mundo está em cada detalhe. Tudo é feito para atrair a atenção dos clientes. Está dando certo, viu? Quando a gente coloca produtos mais festivos, coloridos, temáticos, as redes sociais bombam. Então, o Facebook, Instagram, vem muito mais gente para a loja, muito mais clientes e a gente fica super feliz. Em época de crise na economia, aproveitar eventos como a maior competição do futebol mundial é a chance que todo empreendedor precisa para alavancar o negócio. O empresário precisa estar atento a esse momento e atento a essas oportunidades. Como fazer isso? Pensar como seu cliente, o que o seu cliente gostaria de receber de benefício para aproveitar esse momento. Então, a gente pode ter vários exemplos. Vamos pensar, eu vou me reunir com um grupo de amigos para ir a um barzinho assistir o jogo. Então, o que ele poderia ter de benefício? Se ele vier com X quantidade de amigos, ele tem um desconto ou criar um prato especial para aquele dia que seja atrativo e que tem a ver com o momento. A bola, uma pitada de sorte e gol. Esse salão de beleza aqui em Araçatuba, no interior de São Paulo, também está aproveitando o clima da Copa do Mundo para atrair mais clientes. Funciona assim, são cinco tentativas de chutes a gol. Quem acerta pelo menos três já sai daqui mais bonita com desconto e pronta para torcer para o Brasil. A gente faz pacotes com isso, o pessoal está sempre torcendo linda, poderosa nos Jogos do Brasil. Então, a gente está torcendo sempre para que o pessoal venha conhecer, para novos clientes e também para atrair as clientes que nós já temos. Vanessa também entrou na brincadeira e garantiu o desconto. A gente vem, se diverte, saímos bonitas, ainda conseguimos torcer pelo Brasil. Com desconto? Com desconto. Vanessa, vamos!